Olá, seres desconhecidos, quem nos fala é o nome e bem-vindo a mais um vídeo de The Witcher 3. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. Geralt, ou era o que parecia. Geralt sentiu que estava tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista. Ou melhor, uma ótima pista. As moeiras do pântano retorcido. Eu vou até beber uma água aqui. Ah, hoje já está bom, galera. Hoje choveu, está friozinho. Está chovendo, na verdade. Tomara que fique... Assim, não está uma chuva forte, né? Porque, geralmente, aqui, quando chove forte, para logo. Então, está uma chuva ali e suave. Já molhou a área da minha casa, então está suave. Beleza. Ah, eu lembro disso. Fui pego roubando aqui, né? Triste. O que eu quero fazer, galera, é vender esse monte de tralha que eu tenho aqui no meu inventário, viu? Um monte de tralha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, se não tem nada... Tá? Antes de vender, eu vou olhar nesses azuis e tal, mas, no momento, eu não vou olhar, não. Só antes de vender mesmo. O que eu vou fazer, então? Eu vou apertar M. Eu vou querer ir para outro lado. Outro lado, digamos assim. Investigue, ó. Investigue as pistas. Restante se envelhe e encontre a esposa do barão. Tá? Só que... Esposa do barão, né? Nós estamos em quê? Nós estamos em Velen. Tá ligado? Se eu apertar... É... Ó, aqui eu estou em Velen, tá vendo? Estou em Velen. Estou em Velen. Eu acho que é para estar... Não faço a melhor ideia onde está, tá ligado? Não me mostra onde vai ter... Onde vai ter... Onde vai ter... Onde que eu tenho que encontrar e além, Felen. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Eu sei que vou ser aqui, mas aqui vai me dar outra missão. Mas não, né? Eu vou partir para o mapa do mundo. Eu vou partir para cá. Eu já botei um ponto. Já botei um ponto, eu acho. Já botei. Então, eu vou partir para ali para poder... É... Ir para outro lado. E desse outro lado eu vou para... Ah, eu estou indo para o lado errado. Não. Para esse outro lado eu vou para... Vou tentar voltar lá no barão para poder vender as coisas lá. Porque eu sei que lá tem um comerciante. Volta para o buraco de onde saiu. Já que eu roubei eles, então... No corpo eles está falando assim. Tá, cheguei aqui. Não, eu quero viagem rápida, mano. Eu apertei... Calma aí, eu tinha apertado E aqui perto e ele abriu o mapa. É, foi isso. Ok, vamos apertar o espaço do mundo aqui. Newf Guard. E vamos para o... Não, não é Newf Guard. Mas eu também estou... Está difícil hoje, galera. Hoje está difícil, viu? Então... Calma. Newf Guard. Newf Guard. Ou é aqui, Caçada do Real de Visma? Acho que é aqui, né não? Acho que é aqui. Colosco. Tá, mas é aqui o lugar? O que é 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 o lugar? Olha só. Vou falar aqui com essa mulher. Nossa. É tão bem feito que o grito ecoa aqui, né? Viagem rápida. Ah, vai. Tá, tem uma missão aqui, né? Eu vou atrás dessa missão, vai. Aproveitar. Eu quero logo antes. Tá, mas antes não dá, né? Tudo visto. Ah, tem uma missão aqui dentro. Tá ali. Interessante. Deve ser da Ciri, né? É uma coisa a ver com a Ciri. Opa, aqui. Ah? Oi, até mais. Até mais. Pelo visto, a missão dele ainda não... Não tá liberada, entre aspas. Eu acho que ele não tá liberado da mapa. Deixa eu ler o mapa aqui rapidinho. É, esquisito. Eu não quero jogar com ele, então... Eu não vim daqui, não? Ah, eu vim dali. Legal. Tá esquisito esse lugar aqui. Ok. É... Não, mano. Viagem rápida. Tá, espaço. Pomarra branco. Nível sugerido 35 só. Dezesseis. Cinco. Dez. Tá. Novigrade. Não, cara. Eu tô um pouco confuso, galera. Eu tô um pouco confuso. Que é Velen. Eu tô em Velen. Então eu vou vim pra Novigrade. Só que eu não lembro onde tá o... Aquela paradinha do rei. Não lembro. Árvore do enforcado. Eu não lembro, entendeu? Eu quero vim pra algum lugar que tenha uma... Uma porcaria de um cara pra me vender as coisas. É isso que eu quero. Só que eu acho que eu tô... Não, vai. Eu tenho um problema. Não é possível. É aqui mesmo. Não é possível. Eu tenho um problema, velho. Tá. Vim pra cá. Vim pra cá. Eu vou vim então pra uma cidade central aqui. Essa aqui parece ser a cidade central. Mas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Que vai. Vamos vim pra cá. Não, não, não. Eu já sei disso, mano. Cala a boca. Ah, não. Vou beber água de novo. Tá bom, tá bom, cara. Eu já ouvi isso 30 vezes hoje. Em vez dele ficar falando, ele devia carregar o jogo. Sou sim. Porque ele fala e depois carrega o jogo. Tá vendo? Falar e carregar o jogo ao mesmo tempo. Ou nem falar. Não precisa. Já ouvi isso. Tá, eu vou logo escolher uma nova missão. Se eu não encontrar logo esse cara pra vender as coisas, velho. Sério. No mapa, eu devia mostrar onde tem os pontos pra me vender as coisas. Na moral. Na moral, velho. Eu quero um comerciantezinho. Um comerciante. Pra vender as coisas. Um. Um comerciante. Agora eu tenho uma pausa de vida, né? Fica um pouco mais fácil também. Eu queria que ela fosse de 3 usos. Mas não são 3 usos. Olha, eu voltei pra onde eu tava, eu acho. Tá, deixa eu apertar M aqui pra ver se... Se aqui perto... Olha, aqui perto tem um comerciante, beleza. Tá, já melhorou um pouco, né? O que foi isso? O que eu posso fazer pelo senhor? Tenho de tudo. De maçã. Vamos, nem pense duas vezes. É só comprar. Ah, tá. As melhores mercadorias desse lado do portal. Ai, eu comi um negócio sem querer. Merda. Meu. Esse aqui não comecei antes, não? Não é esse cara, não? Ou, me desculpe. Ah, tá. Comerciante? Vamos. Vamos, nem pense duas vezes. É só comprar. Comerciante é esse aqui. Do que posso te ajudar? Se eu não tiver seu item hoje, é só falar que providencio para amanhã. Vamos ver o que tem. Deixe-me ver. Talvez dê para escolher alguma coisa. Tá, o que ele tem aqui? Isso aqui é de missão? Vamos comprar isso. E... Tá. Tem de missão, mas eu quero vender minhas coisas. Não, eu quero vender isso aqui para você. Tá. Isso aqui é o que? Aqui ela tem de especial. Espada de guerreira, caçada selvagem. Item mágico. Isso aqui é o que? É um item superior. Item mágico parece ser melhor do que o superior, né? Ela dá entre... Quanto? 47, 50... Tá. Ela tem entre 47 e 55, titano. 43, na verdade. 43, 53. Tá. Eu vou vender essa e essa. Deixa eu ver. Essa daqui. Isso aqui é normal. Espada normal. Isso aqui o que é isso? Tocha posso ficar. Esse aqui eu não vou vender. Ainda. Também eu vou ficar com isso. Deixa eu ver. A armadura eu vou embora. Também eu vou embora. Calças aqui. Tá. Menos 13. Isso aqui é menos 10. Pode ir. Beleza. Eu posso desmontar e transformar íntens? Não pode? Não, eu não posso. Pelo visto, né? Tá. Acho que é isso, galera. Desmontar para obter. Generosa. Tá. Eu prefiro obter componentes de fabricação. Com essas coisas aqui. Só que eu tenho que guardar elas. Eu tenho muitos livros, né? Não posso vender livros? Ai, o que eu fiz, mano? O que eu fiz, mano? Você já leu isso? Eu já li. Então, acho que eu posso vender, né? Aviso colocado por um homem. Não, como eu já li, eu já posso vender isso aqui, galera. Posso vender. Ó, tudo já tá lido. Eu li no último episódio. Você não pode... Esse aqui eu não posso, né? Pode vender. Os outros eu posso, tá? Vamos vender livros aqui, então. Eu já li mesmo. E continuando o meu, né? Ok. Ok. Eu tenho três daqueles livros. Beleza. Tenho aqui um dinheiro razoável. Não é a melhor coisa, mas tudo bem. Passar bem. Até logo. Tá, beleza. Já dei uma empada no inventário, que é bom. E eu quero ver quanto que a minha espada tá dando de dano. 62 a 76. Ainda perfuro armaduras. E... Isso aqui tá dando quanto? 100... Eita, poxa! 100... Nossa! 126 a 154, mano. Nossa, muita coisa. Tá, minha... Eita, poxa! Uau, tá forte! As melhores mercadorias desse lado do mundo! Esse povo é doido, não é possível. Não é possível, não. Beleza, tá, galera. Eu quero ver se eu consigo arrumar com algum... Esse cara aqui, ó. Com algum armeiro. Arrumar armadura e tal. Beleza, vamos lá. Tá pra cá, meu... Tá pra cá, meu armeiro. Armeiro. Branco, já tem uma olhada nas minhas mercadorias? Já. Vai, não é aqui não que eu vou entrar por aqui, não. Opa. Falar com o armeiro. Saudações. Ora, ora. Um bruxo. Algo me diz que finalmente vou ter alguma coisa interessante pra fazer. Pois não parece de jeito nenhum que te falta trabalho. Ah, isso. Uma ordem do exército da Redania? Mas não tem graça nenhuma. Uma depois da outra, sempre a mesma coisa. A elegância não é um requisito. Querendo aperfeiçoar suas habilidades? Claro. O artesanato é como fuder uma empregada. Se você cair na rotina, é claro que vai dar conta do recado. Mas não vai ter gritos, gemidos, aplausos no final. E aí? Algum pedido especial pra me ajudar a ficar em forma? Esse cara... Ainda estamos falando de armaduras. Muito retardado. Claro. O que mais poderia ser? O cara é muito retardado, mano. Não, é... Mas o dinheiro que você tem. Me mostra o que tem no estoque. Tá. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Será que é alguma coisa que é melhor que a minha? Dessa aqui, essa bota. Nossa, respeito oral. Tá quanto isso aqui? Dozent... Ah, é muito caro essas coisas. Prefiro pegar os itens que eu ganho mesmo. Isso aqui tá falando. São coisas dessas. Quatrocentos e pouco, mano. É melhor ir pegar nas coisas mesmo. Eu só quero voltar aqui pra ele consertar a criação de itens. Reparar. Quero que ele repare. Espaço para consertar os itens... O que? Tá. Pronto. Tá tudo consertado? Eu não tô usando esse daqui, é. Ah, eu vou consertar tudo aí. Pronto. Tudo consertado. Vai embora. Tchau. Passar bem. Até logo. Pronto, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá as coisas, ó. É, 100%. Tudo de 100%. Beleza. É isso que eu precisava. Todo dinheiro que eu peguei, eu usei pra isso, né? Triste. Vai, comi batata, vai. Vou apertar M e vou ver aqui minhas missões, galera. Vou mudar aqui pra alguma missão principal. Missões principais. Essa daqui já tá... Não. Assuntos de família. Senhoras da floresta. Acho que eu vou pegar essa aqui, senhoras da floresta. Como é que eu seleciono? Só assim? Pra deixar selecionado? Assuntos de família. Não, não. Não é isso. Não, M. Tapa do mundo. Tá. Como é que eu seleciono a missão, galera? Não. Essa aqui, ó. Quero... Quero selecionar. Espaço para rastrear a missão. Ah, tá. Beleza. Essa... Tem como eu colocar duas? Não, né? Tem que ser uma só. Tá. Ok. Vamos apertar M aqui rapidão. Dá uma olhada pra ver se tá perto. Nossa. Tá longe? Tá muito longe. Ah, tá aqui, mano. No meio do nada. Então eu preciso pegar um... Onde que eu tô? Tô aqui. Vou pegar um ponto pra cá e vou teleportar lá pra perto. Beleza. Você tem algo pra dor de barriga? Costuma ser mais ajeitado. Desde ontem sinto mais pontadas aqui debaixo do zinho. Tá, deixa eu voltar. É... Beleza, calma. Não queremos pânico, não queremos pânico. Tá ali, né? Acho que o mais perto é o que? Onde que é o mais perto aqui? Eu posso tirar a porta pra esses barquinhos? Não, não posso. Nossa, acho que é aqui o mais perto. Mas mesmo assim é longe. Deixa eu botar pra cá. Porque eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Vou passar por aqui e tanto, tá ligado? É, acho que esse é o melhor. Deixa eu beber uma água aqui enquanto faz o loading. Tem bastante missão principal, né? Bom, até. Bom. É tudo level... Tem umas lá, level 16, level não sei o quê. Vem, Carpeado. Vem, Carpeado. É isso aí, Carpeado. É isso aí, Carpeado. Tá. Vou colocar aqui um ponto aqui. E aí ele vai me mostrar o caminho mais fácil pra chegar lá, eu acho, né? Acho que deveria, na verdade. Calma, deixa eu olhar o mapa de novo. Eu tô aqui, eu vou passar aqui por baixo, então, né? Por baixo pra ir pra lá, é. Bora, Carpeado. A rocha. Tá. Deixa eu ver o que horas são ali, ó. São 8h50 da noite. Holosco. É, não tem sol, né? Não sei que lugar é esse que tem sol ainda, mas tudo aí. Tá, vou aproveitar e olhar o mapa de novo aqui. Que eu não tenho certeza se eu tô indo pro lado certo. Tô. Tem que seguir essa estrada aí mesmo. Ela vai ter uma bifurcação, mas... É, já tô na bifurcação. Tá, não se não sigo pra cá. Tem bichos aqui perto. Pra que não ver se já era. Ah, aqui é a bifurcação, será? Eu sei que eu tenho que ir pra esse lado, se eu for. Vamos só sacar uma remesa. Tá. Tem uma cidade aqui. Interessante. O cara criou uma tocha, mano. Novo marcador. Ele criou automático? Falei automático. Bom. Tá, então eu... É, só tenho que sair correndo mesmo. Agora eu posso só sair correndo porque não tem mais água, né? Quadro de avisos. Venham, venham todos. Estão arrastando um saco de farinha pra cá, pro vencedor. Ô, louço. Nossa, já tem 18 minutos de vídeo, velho. Eu não sei o que nós vamos fazer lá. Porque falta, tipo, né? Eu termino com 20, geralmente. Então eu posso chegar lá e salvar, né? Porque pro próximo episódio já vai tá tudo... Tudo certo. Mas o bom é que eu já vendi os itens, e pá, já consertei. Essa roupinha do George é muito diferenciada, velho. Muito diferenciada. Tá, faltam 40. O quê? Urso? Level 12? Nem ferrando que eu vou passar por aí. Quando ele tá com pânico, o vigor recupera mais rápido, eu acho. O que que tá acontecendo aqui, mano? Tem uma cabaninha aqui, esquecida. Beleza. Nossa, nessa exploração aqui, eu tô indo longe, hein, pra fazer isso. Ixi. Tá. Arrote, carpeado. Vai, vai. Vai, deu certo. Tá, eu subi aqui pra nada, pelo menos. Aqui, cheguei. Ora, vamos. Tá, a missão é aqui? Vamos sim. Examinar. Ah, os doces, né? É verdade. O que é que ele quer que eu ache, né? Tá. Só mesmo isso aqui? Só isso. Tá. Tô seguindo. Tem algo lá por lá. Ah, não. Essas coisas são plantas, né? Ali. São plantas. Olha, mano, não é mais fácil de marcar do... Eu tô chegando a uma casa, né? Cheguei. Tá. O cão foi na cozinha e a carne ele roubou. O cozinheiro viu e nas patas lhe chutou. Cozinhou ele no sangue e os seus ossos limpou. Que delicioso filhote. Entre risadas, comentou. O cozinheiro é o assassino. Não deveria ter comido o cãozinho. Agora acenderemos uma fogueira e o cozinharemos sozinho. Um, dois, três. Quem pega o graveto é você. Bela canção. Rima interessante. Uma canção de arte. Não te conheço. Vai embora. Rolou. Já viu uma mulher de cabelo assim por aqui? Uma moça se perdeu no pântano. Ela tem cabelos acinzentados e uma cicatriz no rosto. Algum de vocês viu alguém assim? Não tem moças aqui. Eu sou o quê? Você não é moça. Moças têm peitos. Elas têm. Ouvi um velho falando uma vez quando o exército estava aqui. Ele disse, escondam as moças na floresta. Elas ficam encantando os soldados com os peitos. E isso tortura os pobres homens. Foi o que ele disse. Esse garoto está em apuros. Vocês moram sozinhos aqui? Não, não. O garoto está em apuros. Escutem. A moça que eu estou procurando, ela está em apuros. Eu entendo que vocês não queiram me ajudar, mas poderiam tentar ajudá-la. Como você sabe que ela esteve aqui? Ouvi dizer que ela visitou as bruxas do pântano. Mas não tem bruxas aqui. Só tem sapos. E cobras. E o Johnny. O que é isso? Que conversa boba toda é essa, hein? Ninguém pode vir aqui. Só as crianças. As minhas crianças. Só me atacam. Mas quem é você? Está com espadas como um bandido. Só por exemplo, para alguém. Só estava falando com as crianças. Perguntei se viram uma jovem. Eu fui uma bela jovem. Tinha uma longa e linda trança que a minha mãe fazia para mim. Tinha vestidos com flores neles. Quem sabe você a tenha visto. Uma jovem de cabelo cinza. A sua noiva. É a minha filha, na verdade. Filha? Oh, nossa. Uma linda filhinha e a sua irmã. Onde estão agora? Quem sabe estão em perigo? Tinha. Por favor, me ajude. Como assim fale? Por favor, você poderia me ajudar? Uma jovem de cabelos acinzentados. Só preciso saber se a viu. O que estão olhando, crianças? Lavem as mãos. Vamos pegar os grilos. Hã? Não vou tirar informação alguma de você. Isso. Porque eu não sei de nada. Aposto que o Johnny sabe. Ele sabe de tudo. Quando eu pergunto algo, ele diz. Espera, vou coçar o cu e já te digo. Que palavra feia. O que está falando? Pra cabana. Ficará em um canto. Vamos certificar de que fique. Que Johnny é esse? Vai embora. Vai embora. Que Johnny é esse? Eu tenho que falar com essa criança para saber quem é o Johnny. Ué, a criança tirou o chapéu. Esquisitaço. Vai até acabando e falo com o garoto. Olha, ele sabia. Sabia, velho. Porque não faz sentido. Como assim, velho? De onde? Tá, mas eu vou terminar o vídeo aqui, galera. Para não se estender muito. Até porque no último episódio deu 30 minutos, né, velho. Calma aí. Não é possível, velho. Tem um ponto rápido para cá agora, velho. Não, passei no ponto rápido. Cadê o ponto rápido? Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Viagem rápida. Nossa. Tá, tem que desbravar o mundo para encontrar essas paradas. Tem um aqui. Tem um aqui. Deve ter outro aqui, nessa área. É, né. Beleza. Aí eu vou salvar aqui. Deixa eu só ficar aqui, mais ou menos, no meio aqui da cidade. Eu quero só ver quanto que eu estou atuando de dano, velho. Tá. Salvar. Salvar o jogo. Salvar. E voltar ao meio da principal. Ok. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clique em gostei aqui mesmo com o botão de curtir do Facebook. Se inscreve no seu canal para receber os novos vídeos. E compartilhe o vídeo para o canal que você seca. Contravelmente eu trazer mais conteúdo. Falou. Até. E aí, eu vou fazer isso. 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 Tchau, tchau.